No baile da dona Estéreo Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão Chegou a altura da balsa e exibiu-se o Osório De repente cai-lhe a calça, aventou-lhe o suspensório Aflito com a mão na cinta, perante o riso geral Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão A dona inisquiosa não resistiu a whisky E para se tornar famosa, quis ir dançar o twist Ao dar o jeito, partiu-se a coluna vertebral Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão O Dom José de Vicente, que era de São Pedro da Coba Para mostrar que ainda é falento, foi dançar a vossa novitão E escorregou no suai Foi um praí sete e pico, oito e coisa novitão Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão Quando o serviço abundante, no baile se iniciou O Dom Grilo num instante, oito e alface devorou Diz-lá locas ao ouvido, parece um animal Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão Faltou a luz e gerou-se a confusão natural E a loca se encontrou-se nos braços do Amaral Logo esta grita feliz, acendo no castro e sol Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão Era um praí sete e pico, oito e coisa novitão Obrigada.